Olá meus queridos, hoje é dia 30 de maio e é muito bom estar aqui com você em mais um dia do nosso Diário Espiritual da Fé, acompanhando Santa Catarina de Sena. Nós vamos terminar o capítulo que a gente estava lendo sobre a união com Deus, esse terceiro estado que é a união perfeita, e Deus dando esses conselhos lindos para que nós busquemos na nossa vida a união perfeita com Deus. Talvez você pense, mas Santa Catarina escreveu esse livro há 800 anos atrás, hoje o mundo mudou, hoje a gente vive em outra época, é impossível conseguir isso hoje, não, esses conselhos que Deus tem dado a Santa Catarina, eles são atemporais, eles servem para qualquer alma, de qualquer época, hoje, 2022, você pode procurar viver essas virtudes na tua vida, buscar essa união perfeita com o Senhor na tua vida, é possível, Deus dá graça, Ele deseja muito mais unir-se a você do que você a Ele, Ele deseja isso, e quando nós desejamos também, Deus vem e derrama a graça. Hoje, para terminar o capítulo, Santa Catarina nos diz, Os primeiros dos sofrimentos desta vida passarão a alegria, a vida eterna será a recompensa de suas lágrimas de amor, no céu, como já afirmei, continuarão a oferecer-me lágrimas de fogo em vosso favor. Então, veja que aqueles que buscarem viver esta fidelidade a Deus aqui nesta vida, em meio às dores, às lutas, às dificuldades, porque a vida é luta, eu não estou dizendo que é fácil, eu estou dizendo que é difícil, mas a graça de Deus, tudo pode na nossa vida. E Ele está dizendo para nós, que aqueles que passarem os sofrimentos desta vida em lágrimas e perseverarem na união com Deus, terão a recompensa no céu, na vida eterna. Deus estará conosco, nos abrigando, nos amando, nos dando a sua glória, a sua plenitude da alegria e da felicidade com Ele. Veja, Deus não quer que ninguém se perca, Deus criou todo ser humano para o céu, todo ser humano tem uma morada no céu, mas, se Ele se perde, se Ele cai na condenação, é por suas próprias escolhas. Deus dá tantas chances durante toda a nossa vida, para a gente se unir com Ele, para a gente buscar essa perfeição, buscar essa união de alma, para a gente amar a Deus sobre todas as coisas, amar o nosso próximo, para a gente buscar o bem, para a gente fazer o bem para o outro, para a gente espalhar amor. Deus nos oferece tudo isso. Se a gente se volta contra Ele, se a gente volta as nossas costas para Deus, então a gente cai na condenação eterna. Mas não foi Deus que me colocou lá, fui eu mesma que fiz para merecer. Assim como se eu também fizer o contrário, se eu buscar a união com Deus, se eu buscar amar o próximo, se eu viver esse amor de Deus na minha vida, o prêmio será o céu, a vida eterna com Ele. Então, que nós possamos guardar estes conselhos preciosos e viver o dia de hoje, porque eu não sei quantos tempos que eu vou ter na vida, né? Viver o dia de hoje, pode ser o meu último hoje, nós não sabemos. Você sabe quando é que você vai morrer? Ninguém sabe, né? Então, que a gente viva o dia de hoje, nessa união, dizendo, Senhor, eu quero me unir a Ti. Eu quero realizar na minha vida a Tua vontade. Eu desejo o céu. E eu sei que o que tem reservado lá para mim é glorioso. E eu aceito tudo o que o Senhor me enviar nessa vida, porque eu sei que o prêmio será muito grande, será maior do que eu imaginar. Então, busquemos isso para nós. E nós encerramos com o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Santa Catarina de Sena, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.